E aí, fala comigo, tudo bem? Você sabe o que está acontecendo em Israel nas últimas semanas? Não? Bem, que o Café Araibó te conta. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, pois tua ajuda é muito importante para manter o nosso projeto. Após os horrores do Holocausto, quando seis milhões de judeus foram exterminados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, tema que abordaremos em breve, Israel foi fundada em 1948, na região onde existia a Terra Prometida, no Oriente Médio, até a ocupação do Império Romano e a expulsão dos judeus da área por volta do ano 70 d.C., conhecida como a Diáspora Judaica. Só que na região, ao longo dos séculos seguintes, chegaram os palestinos, que buscavam a criação de um país também, o que não ocorreu de imediato, causando grande instabilidade, conflitos e atentados entre os dois lados. Porém, o evento atual não tem nada a ver com isso. É uma treta interna, e o grande responsável é Benjamin Netanyahu, premier israelense que, com algumas interrupções, está no cargo desde 2009. Líder do partido de direita Likud só conseguiu ser reconduzido do cargo no final do ano passado com apoio da extrema-direita, que está por trás da proposta de lei polêmica para reformar o poder judiciário do país, o que é visto, por grande parte da população, como ameaça à democracia em Israel. E é exatamente por isso que os manifestantes estão nas ruas. O caldo está engrossando, pois membros das forças armadas e os reservistas também estão contra o projeto de lei. Para eles, se aprovada, levaria o país a uma situação de insegurança e concentração de poderes das mãos de um poder só. O que os judeus experimentaram atrás da consequência disso no passado. O clima piorou quando o ministro da Defesa pediu que a reforma fosse suspensa e, ao invés disso, foi demitido por Netanyahu. Agora, o que está por trás dessa reforma? Pelo projeto, por exemplo, o judiciário é impedido de revisar ou vetar leis criadas pelo parlamento, permitindo a esse alterar decisões da Suprema Corte. Com isso, o equilíbrio dos poderes, fundamental para manter a democracia estável, deixaria de existir, fortalecendo o parlamento e, consequentemente, o primeiro-ministro. Traduzindo, o próprio Netanyahu. governo atualmente sendo investigado por envolvimento em esquema de corrupção. Além disso, o governo teria mais poder sobre o comitê que indica os ministros da Suprema Corte, visto pelos opositores como sinal claro de uma formação da ditadura no país. Em contrapartida, os defensores do projeto afirmam que é necessário para consolidar o equilíbrio entre os poderes e a coalizão vencedora, recebeu o aval necessário nas urnas para legitimar a aprovação desse tipo de lei. O que você acha? Deixe o seu comentário e não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Até semana que vem! Beijos! Tchau! 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 Tchau!